O que é isso? É isso! Arakama dos elicores e metrítio Arakama dos elicores e metrítio Codina na esse Codina na esse Codina na esse Rizobaraca Zinabigia e Assassa Codina na esse Codina na esse Codina na esse Rizobaraca Zinabugia e Assassa O Paco Ocuomba O Paco Ocuomba Pagnia Maratava O Pechunca e Assassa O Pechunca e Assassa O Pechunca e Assassa Mas não me congou a cabeça E caia de novo Minha galinha Minha galinha Minha galinha Minha galinha Nia, nia, na tampa, pesa ambazo zika kunja mwende mikono yako. Na kama zika kunyea, otaona mguvu, ya mungu wiko kwako. Bonanana kuatigia milioni mwende, sema ameem. Bonanana achigia milioni mili, sema ameem. Bonanana achigia milioni tano, sema ameem. Bonanana achigia milioni kume, sema ameem. Sema buonanana achigia milioni kuminatano. Milioni shurini, milioni selasini, arubaini, amsini, sifini, samini, 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 samini. Hai poka! 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 Dia, mungu za mungu nyingi, dia! Muna hana mungu za mungu sinatambela. Niya! Poka! Sinakudia niya, sinakudia msini, sinakudia kumi, sinakudia tano, dia! Poka! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.